Olá, seja bem-vindo a mais um DTA, que é o nosso Descomplicando Te Atualiza, onde nós atualizamos vocês com as principais notícias de tecnologia dessa semana. Hoje vamos falar sobre a série de demissões das Big Techs, que passam mais de 250 mil já demitidos. Empresas como Amazon, Microsoft e Facebook estão demitindo os seus funcionários. Além disso, a gente vai falar sobre a possível perca de emprego para as AIs, que são as Inteligências Artificiais. Será que realmente a gente vai perder nossos empregos? Demissões das Big Techs, ou mais conhecido, as grandes companhias de tecnologia. Eu li muito sobre o assunto, tem muita notícia, então eu peguei tudo o que eu podia e vou resumir para vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo, por que está tendo todas essas demissões. Eu vou separar essas notícias em quatro partes, assim fica mais fácil para você entender tudo o que está acontecendo. Primeiro eu vou falar os motivos pelos quais está tendo essas demissões, quais departamentos e profissionais estão sendo mais afetados, se essa crise pode ou não afetar o mercado brasileiro. E para finalizar, se os usuários finais, assim como você e eu, podem ser afetados. Bom, antes de eu começar toda essa explicação das notícias aí, eu já vou pedir para você inscrever-se no canal e deixar o seu curtir. Além de você ajudar o canal, você ajuda a propagar essas informações para outras pessoas que têm dúvida ou curiosidade sobre o assunto. Bom pessoal, onde tudo isso começou? No início da pandemia, lá por 2019, 2020, todo mundo basicamente deve estar em lockdown. Então, as pessoas começaram a trabalhar em casa e também utilizar mais serviços online, fazendo com que as empresas desse ramo tivessem que criar infraestruturas novas e contratar pessoas para as demandas novas do serviço, como, por exemplo, Microsoft Teams, ou um serviço de delivery, ou uma empresa como, por exemplo, a Meta. Então, todas essas empresas que trabalhavam com recursos online tiveram um aumento da demanda de serviço muito grande em um pouco período. Com isso, como eu disse para vocês, as empresas começaram a contratar gente nova, investir em infraestrutura e serviços também. Eles tiveram ótimos resultados durante esse período. O problema é que eles fizeram a prospecção dos próximos anos com a mesma demanda, que não foi o que aconteceu. Bom, como vocês perceberam, durante esse período eles tiveram um inchaço dentro das corporações, com infraestruturas, gastos e novos funcionários. O problema, como eu disse, acabou a pandemia. E o que aconteceu para as empresas começarem a entrar em crise? Inflação alta nos Estados Unidos, guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Fim da pandemia, baixa requisição de serviços, aumento na infraestrutura, mais gastos, inchaço de funcionários. Com isso, as empresas entraram em crise, porque elas tiveram um gasto gigantesco e não tinha receita para isso. Mas um dos principais problemas disso foi as empresas não terem mais requisição de serviço de propaganda. Empresas como Twitter, Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, basicamente vivem de publicidade. Como os Estados Unidos entrou em recessão, a primeira coisa que as empresas vão fazer é cortar gastos. E publicidade é uma delas. Bom, sem saber o que fazer, as empresas começaram a fazer demissões em massa. Por quê? Muito gasto com funcionários, perdeu receita e a inflação alta são junções que nenhuma empresa quer passar. Muitas empresas erraram, como vocês podem ver, porque não se planejaram bem, então começaram a entrar em crise. Agora tem uma das frases do CEO da Meta, que é o Marcos Hukenberg, falando um pouco sobre o problema que eles estão passando e porquê das demissões. Abre aspas. No início da pandemia, o aumento do comércio eletrônico levou a um crescimento desproporcional da receita. Muitas pessoas previram que isso seria uma aceleração permanente que continuaria mesmo após o fim da pandemia. Eu também, então, tomei a decisão de aumentar significativamente nossos investimentos. Infelizmente, isso não aconteceu do jeito que eu esperava. Fecha aspas. Assim como o Marcos Hukenberg errou, outras empresas também erraram nesse assunto. Então, eles começaram a demitir as pessoas e eles vão continuar ainda demitindo as pessoas. Bom, um dos setores que foi mais afetado foi o administrativo, que é o RH. Devido ao crescimento das novas tecnologias, muitos serviços que pessoas tinham que fazer, sistemas estão tomando lugar. Por exemplo, o onboard de novos funcionários, que é a entrada de novos funcionários. Normalmente, alguém do RH deveria fazer isso, mas existem sistemas hoje em dia que fazem isso tudo automaticamente. Fazem a entrada da pessoa, faz agendamento de visita médica e tudo mais. Então, essas pessoas estão sendo substituídas. Com o avanço da tecnologia, isso é quase impossível frear, porque com novos sistemas, pessoas vão ser substituídas ou por softwares ou por AIS. Outra coisa muito chata durante essas demissões é que mais da metade das pessoas demitidas são mulheres, 56%. Bom, a gente chegou na parte do Brasil, que é provavelmente onde você está, onde você trabalha. E a pergunta é, essa crise pode afetar o Brasil? E a resposta é sim, infelizmente. Empresas como Mipolp, Grupo XP, Buzzer e C6 Bank e Loge estão sendo afetadas por isso. Durante esse período, do começo do ano até agora, mais de 6 mil pessoas de empresas brasileiras foram afetadas e demitidas. Fora outras pessoas que trabalham para multinacionais que vivem no Brasil. Como eu falei para vocês, essas demissões, elas são a nível mundial. Aqui eu falei só alguns exemplos de empresas BR. Então sim, as empresas brasileiras estão sendo afetadas e o seu emprego também pode ser afetado. Finalizando agora essa primeira parte das notícias, você pode ver que teve todo um porquê dessas demissões. Infelizmente, muita gente vai ser impactada e a economia mundial também pode ser impactada. Se você quiser um vídeo sobre como você pode se proteger para não ser demitido, escreve aqui nos comentários que eu posso dar algumas dicas para vocês de como você se protege e como eu me mantenho atualizado para ser uma pessoa diferenciada e assim não ser demitido por qualquer coisa ou ser trocado por uma inteligência artificial. Agora, fazendo um gancho sobre um outro assunto, você também já deve ter ouvido bastante que as inteligências artificiais vão roubar o seu emprego, não vai precisar mais de redator, programadores vão ser substituídos pelo chat GPT. Bom, isso não é bem assim. Como eu disse aqui na reportagem anterior, sim, sistemas vão substituir pessoas. A gente fala lá do RH que tem sistema que já faz tudo que uma pessoa faria automaticamente. A gente tem, por exemplo, também a Amazon, que utiliza uma inteligência artificial para verificar a produtividade das pessoas, para ver se ela tem que ser demitida ou não. Então, você pode ver que as empresas estão se utilizando de sistemas para verificar se o seu trabalho realmente é produtivo e se ela precisa de você. Bom, eu vou deixar um vídeo marcado aqui do canal Vídeo em Curso, onde é explicado que o chat GPT não foi feito assim e não vai roubar o seu emprego de qualquer jeito. Ele foi feito para ser uma ferramenta para te ajudar no seu trabalho. Assista esse vídeo lá deles que está muito legal, ele te dá exemplos de por que você não deve confiar 100% no chat GPT e que ele não vai roubar o seu emprego de redator ou de programador. Está muito bom esse vídeo deles, assiste lá depois que vai ser um complemento muito legal para esse vídeo. Dizer que as inteligências artificiais vão roubar os empregos e acabar com todo mundo é muita presunção da minha parte afirmar ou dizer que não. A gente tem exemplos em jogos que isso pode acontecer devido à aceleração no crescimento das inteligências artificiais. Com a melhoria delas, muita coisa pode ser substituída. Eu vou dar um exemplo de um jogo, Detroit Become Human. Nele você pode ver que a maioria das atividades físicas, eu não estou desmerecendo essas profissões, que fique bem claro. Eu só estou dando um exemplo, você pode ver aqui lá, lixeiros, babás, coisas simples de limpeza, cozinha, são substituídos por máquinas. Com a aceleração das inteligências artificiais, a gente tem que dar um time. Nós devemos nesse momento parar um pouco e fazer novas diretrizes, porque a gente teve um boom nisso muito grande em um curto espaço de tempo. Se você olhar, por exemplo, a Alexa, ela antes parecia uma coisa fenomenal. Hoje, se você usa o chat GPT e vai falar com ela, você vê que parece que ela é uma burra e o chat GPT é muito mais inteligente. Então, vocês podem ver que a diferença é muito grande e o crescimento foi muito rápido. Então, sim, isso pode acontecer e também não pode acontecer. Tudo depende de como a gente vai usar essas ferramentas. Meu conselho para vocês é sejam indiferenciados, para você não ser substituído. Se você trabalha na área de administração, trabalha na área de TI e faz algo simples, que talvez uma máquina, talvez um dia possa substituir você, comece a pensar para você fazer algo a mais, seja diferente. Isso talvez é um discurso para um próximo vídeo. Eu posso criar um conteúdo somente falando sobre isso e a gente discute, beleza? Bom, pessoal, esse foi o DTA de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar a sua opinião também. Isso ajuda bastante a gente, porque assim a gente vê se está tudo certo, se tem que melhorar alguma coisa e dicas para os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.